Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reportação vai estar com ele aonde for A reportação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lambando estarei, ao lembrar de um amor Por um dia um instante foi, em um dia só me fez Um dia só me fez chorar